Música Bem meus amigos, estamos de volta com mais um quadro Bahia Tropical Bahia Tropical, que é um quadro musical Bahia Tropical que toca músicas antigas, que toca músicas modernas, que toca músicas atuais Não importa qual é o gênero musical, não importa qual é a música Não importa se é uma cantora, não importa se é um cantor, não importa se é uma banda, não importa se é uma orquestra O importante aqui é ouvir música de boa qualidade, música que você internauta estava procurando Vamos ver mais um Bahia Tropical homenageando um artista Vejam só meus amigos e minhas amigas, mais um Bahia Tropical aí no seu vídeo, vamos ver Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Coisas do amor Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Ah, 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 ah Quero não lembrar Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Um filme de amor Que nunca chega ao fim Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Dói no coração Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Tchau, 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 tchau Te amo e não quero te amar Te amo e não quero te amar Bem, meus amigos, gostamos da sua companhia Gostamos muito que você esteja aí do outro lado Nos acompanhando nesse quadro Bahia Tropical E vamos voltar, vamos retornar em breve com mais um Bahia Tropical Músicas modernas, músicas do passado Artistas de todos os gêneros tocando no Bahia Tropical Aguardem!